Não leva agora, não leva agora Não leva agora Não leva agora Vou entender Tá a boca Não vai, não vai, não vai Sai, sai, sai Não leva, não leva Eu não quero mais Vou pegar uma paz Agora vai Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero magia, mas demais, pra sofrer demais, por alguém que diz que tanto faz, o meu maiá. Aplausos